Com vocês, Sodré e Alexandre! Oh, Cibão! Bonito demais, gente! Vamos lá! Oh, Cibão! O grande mestre do céu, nosso criador Quando nascemos um bom nos dá E cada um segue a vida ao seu destino E nós nascemos só pra cantar Eu quero ver! Ei, 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 ei Bonito! Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Todo mundo junto aí! Por isso cantamos a qualquer hora em qualquer lugar Quem disse o poeta Pode estar vai onde todo está Por isso cantamos a qualquer hora em qualquer lugar Quem canta os mares espanta, a gente é feliz Cantor um pássaro livre no ar Pensando bem nós temos algo em comum Porque nascemos só pra cantar Vamos lá! Ei, 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 ei Ei, 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 ei Que bonito, gente Nossa, boa noite a todos Um beijo no coração de cada um de vocês Que se faz presente hoje Obrigado a direção do Mansão aí Nosso amigo Maninho, também nosso amigo João E toda a direção dessa casa Pra gente é um prazer estar aqui Compartilhando esse momento da nossa carreira com vocês Nosso primeiro DVD Obrigado, hein E tem muito mais ainda, vamos fazer vocês dançar agora Vamos dançar então Mulha, cerveja e bailão E da trem é bom demais Não tem dia, não tem hora Sempre tô querendo mais O negócio é curtição É isso que a gente quer Sapateia, dá um grito Bate a mão e bate o pé Sapateia, dá um grito Bate a mão e bate o pé Mas que trem bom E tem bom é namorar Chegar junto uma menina Deixar muito e paqueira Mas que trem bom Esse trem é bom demais Quando vão deixando uma Outra vem correndo atrás Oh, trem bom demais Oh, trem bom demais Loirinha morena amulada Pego tudo que vier Um cowboy apaixonado Como eu sabe o que quer Mulherada tá na minha Minha paz tremei meu coração Vou ali tomar um gole Oh, lasqueira que trem bom Vou ali tomar um gole Oh, lasqueira que trem bom Oh, mas que trem bom Que trem bom é namorar Chegar junto uma menina Deixar muito e paqueira Oh, mas que trem bom Esse trem é bom demais Quando vão deixando uma Outra vem correndo atrás Chegar junto o zamponeiro Loirinha morena amulada Pego tudo que vier Um cowboy apaixonado Como eu sabe o que quer Mulherada tá na minha Faz tremer meu coração Vou ali tomar um gole Oh, lasqueira que trem bom Vou ali tomar um gole Oh, lasqueira que trem bom Oh, lasqueira que trem bom Que trem bom é namorar Chegar junto na menina Deixar muito e paqueira Oh, lasqueira que trem bom Esse trem é bom demais Quando vão deixando uma Outra vem correndo atrás Oh, mas que trem bom Que trem bom é namorar Chegar junto na menina Deixar muito e paqueira Oh, mas que trem bom Esse trem é bom demais Quando vão deixando uma Outra vem correndo atrás Que bonito É tarde demais Pra me pedir pra ficar Acabou Acabou Eu já deixei de te amar Dentro de mim só ficou Lembrança da nossa paixão E meu corpo ainda está nessa casa Mas já foi fora o meu coração É tarde demais Pra me prender em você Acabou Pode tentar me esquecer Dizem que o sentimento Quando é de verdade Nem percebe a dor Então o que a gente sentia Apenas doía Não era amor É tarde pra trazer o sol E aquecer o frio Dessas madrugadas A chuva inundou os rios E deixou molhada Todas as estradas Não temos mais pra onde ir É tarde pra você e eu É hora de dizer adeus Demorou demais O dia amanheceu Demorou demais É tarde pra trazer o sol E aquecer o frio Dessas madrugadas A chuva inundou os rios E deixou molhada Todas as estradas Não temos mais pra onde ir É tarde pra você e eu É hora de dizer adeus Demorou demais O dia amanheceu É tarde demais Pra me prender em você Acabou Pode tentar me esquecer Dizem que um sentimento Quando é de verdade Nem percebe a dor Então o que a gente sentia Apenas doía Não era amor É tarde pra trazer o sol E aquecer o frio Dessas madrugadas A chuva inundou os rios E deixou molhada Todas as estradas Não temos mais pra onde ir É tarde pra você e eu É tarde pra você e eu É hora de dizer adeus Demorou demais O dia amanheceu É tarde pra trazer o sol E aquecer o frio Dessas madrugadas A chuva inundou os rios E deixou molhada Todas as estradas Não temos mais pra onde ir É tarde pra você e eu É hora de dizer adeus Demorou demais Demorou demais O dia amanheceu É tarde pra trazer o sol E aquecer o frio Dessas madrugadas A chuva inundou os rios E deixou molhada Todas as estradas Não temos mais pra onde ir É tarde pra você e eu É hora de dizer adeus Demorou demais O dia amanheceu O dia amanheceu O dia amanheceu O dia amanheceu Eu tenho um vizinho rico Fazendeiro endinheirado Não anda mais a cavalo Só compra carro importado Eu conservo a minha tropa Meu cavalo ensinado O fazendeiro moderno Só me chama de quadrado Namorando a mesma moça Vejam só O resultado Um dia amanheceu Um dia a moça falou Pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta A corrida da paixão Crão que não corre no carro Você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda Esqueira lá no portão Quando os dois chegarem Primeiro vai ganhar Meu coração Ele calibrou os pneus Apertou bem as zuelas Eu derrei o meu cavalo Que tem asa nas canelas O grampino entrou no carro Pulei em cima da cela Ele funcionou o motor E fechou bem as janelas Já meio macho Mas fora bem por baixo Das costelas Eu entrei pelos atalhos Voando cerca e pinguela Quando terminou o asfalto Ele entrou numa esbarrela Numa estrada boiadeira Toda cheia de cancela Cheguei no portão puleira E um beijo na donzela Quando o grampino chegou Eu já estava Nos braços dela O progresso é coisa boa Quem conhece não discuto Mas aqui no meu sertão Meu cavalo absoluto Foi Deus e a natureza Quem criou esse produto Essa vitória foi minha E o meu cavalo absoluto A menina hoje vive nos braços Desse matuto Opa! 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 A música na sombra O ritmo no ar Um animal que roda O véu no ar Eu saio dos seus olhos Igual pelo chão Feito um amor que queima Magia negra Sedução Como uma presa Você me florei E as coisas que você me diz Me levam além Aqui nesse lugar Há uma rainha Há uma mulher e um homem Trocando sonhos Foras da luz Foras da luz Morro da festa Você me mandou E as coisas que você me diz E levam a lei Tão perto das lendas Tão longe de tu Há quem te dividir No fundo do prazer O amor e o poder A música na sombra O ritmo voar Um animal que roda No céu do ar Como uma presa Você me perdeu E as coisas que você me diz Me levam a lei Tão perto das lendas Tão longe de tu Há quem te dividir No fundo do prazer O amor e o poder Como uma presa Você mantém E as coisas que você me diz Me levam a lei Tão perto das lendas Tão longe de tu Há quem te dividir No fundo do prazer O amor e o poder É... Muito ooh Um... somethin O 가까ão O amor e o poder E o Hoje eu vou pro baile arrastar o pé Vou dançar bastante e arrumar a mulher O sanfoneiro que não para de tocar Vou dançando a noite inteira até o dia clarear Hoje eu vou pro baile arrastar o pé Vou dançar bastante e arrumar a mulher O sanfoneiro que não para de tocar Vou dançando a noite inteira até o dia clarear O manchão hoje tá cheio, tem mulher pra todo lado Essa noite bem botonas, não quero ficar parado Vou beber muita cerveja e arrumar uma paixão Com alguém pra tomar conta desse pobre coração Com alguém pra tomar conta desse pobre coração Hoje eu vou pro baile arrastar o pé Vou dançar bastante e arrumar a mulher O sanfoneiro que não para de tocar Vou dançando a noite inteira até o dia clarear Segura o sanfoneiro O sanfoneiro que não para de tocar Vou dançar com o sanfoneiro que não para de tocar Hoje eu vou pro baile arrastar o pé Vou dançar bastante e arrumar a mulher O sanfoneiro que não para de tocar Vou dançando a noite inteira até o dia clarear Os calvois todos dançando de olho na mulherada Eu também estou no meio, toco qualquer parada Vou chegando de mansinho, não precisa que me mande E a galera entra na dança com o Sodré e Alexandre E a galera entra na dança com o Sodré e Alexandre Hoje eu vou pro baile arrastar o pé Vou dançar bastante e arrumar a mulher O sanfoneiro que não para de tocar Vou dançando a noite inteira até o dia clarear Hoje eu vou pro baile arrastar o pé Vou dançar bastante e arrumar a mulher O sanfoneiro que não para de tocar Vou dançando a noite inteira até o dia clarear Em minha frente um pedaço de papel Eu estou só como a solidão da rua E a escuridão do céu Quero escrever alguma coisa que revele O que estou sentindo agora O que estou sentindo agora em minha pele Nessa falta de você Mas vejo lágrimas rolar em meu rosto Nesta saudade em minha boca eu sinto o gosto Tudo desde o seu Uma tristeza invadiu nesse momento Adormeci com você do meu pensamento E no papel algumas frases escrevi Eu te amo demais Sei que não sou capaz De um dia te esquecer E nesse inverno frio Meu coração vazio Só chama por você Tô morto de saudade A sonha não me invade Meus dias são de dor Tô louco pra te ver Te amar e te dizer Volte, meu amor Mas vejo lágrimas rolar em meu rosto Essa saudade em minha boca Eu sinto o gosto Que eu sinto o gosto Do beijo seu Uma tristeza invadiu nesse momento Adormeci com você do meu pensamento E no papel algumas frases escrevi Eu te amo demais Sei que não sou capaz De um dia te esquecer E nesse inverno frio Meu coração vazio Só chama por você Tô morto de saudade A solha não me invade Meus dias são de dor Tô louco pra te ver Te amar e te dizer Volte, meu amor Tô louco pra te ver Te amar e te dizer Volte, meu amor Eu quero chamar uma pessoa Essa pessoa é fã número um do Sodré Alexandre Eu quero chamar ela pra dançar com a gente aqui Bem no meio Quero que vocês recebam com muito carinho aí Nossa amiga Valerinha Chega cá, Valerinha Cadê as palmas pra ela, gente? Vamos lá Simbora de bailão O relógio da matriz lá do meu pai As vadaladas estão me deixando louco Eu me recordo de uma triste despedida Por isso mesmo estou morrendo Estou morrendo pouco a pouco Oh, relógio Porque não para pelo menos um instante Não dá sossego ao meu pobre coração Que está morrendo por alguém que está distante Oh, relógio Porque não para pelo menos um instante Não dá sossego ao meu pobre coração Que está morrendo por alguém que está distante Todos os dias Quando chega de tardinha Que o relógio bate às dezoito horas Meu coração Meu coração Que acompanha as batidas Desde o momento em que meu bem foi embora Oh, relógio Porque não para pelo menos um instante Não dá sossego ao meu pobre coração Que está morrendo por alguém que está distante Oh, relógio Oh, relógio O que não para pelo menos um instante Não dá sossego ao meu pobre coração Que está morrendo por alguém que está distante Oh, relógio Vai te gostar de quem ama outro Meu sofrimento o dia vai ter um fim A esperança A esperança é a última que morre Talvez um dia Ela vai voltar para mim Oh, relógio Porque não para pelo menos um instante Não dá sossego ao meu pobre coração Que está morrendo por alguém que está distante Oh, relógio Oh, relógio Porque não para pelo menos um instante Não dá sossego ao meu pobre coração Que está morrendo por alguém que está distante Valeu, Valerinha! Valeu, Valerinha! Todo amor Todo amor fala assim No começo Um monte de rosas Mas é triste Não é larga Uma rica É uma chama que se espalha Mendo o fogo sobre a palha E destrói tudo de pressa Até demais Amar é como ter um sonho E despertar com medo de chorar Quando grande amor se faz De tudo a gente pensa sem capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado E aí? Os nossos sonhos for crescendo no mar É que a saudade tem E o amor Quando amor se esconde No olhar que tá distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amor é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando grande amor se faz Quando grande amor se faz De tudo a gente pensa sem capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Que vencerá Que vencerá E quando menos se espera O amor fica em uma fé Se transforma simplesmente em paixão Mas tu em vez no país Um sorriso E uma solidão Quando grande amor se faz Quando grande amor se faz Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Alguém fica apaixonado E aí Mil amores Quero ouvir Mil amores Mil amores Valeu Obrigado Pra vocês conhecerem um pouquinho da nossa história A gente resolveu fazer uma moda bem Bem do jeito do Paraná e do Rio Grande do Sul pra vocês Falando o povo do Sodré Alexandre Dois filhos de Maria Deu-se exposto a mesmo estrada Nos deu um poder tão grande Levar ao povo alegria Por onde quer que nós ande Um vindo do Paraná Outro filho do Rio Grande Tendo a mesma intenção Levar ao povo a emoção É Sodré e Alexandre Pra quem conhece o ditado Diz quem sabe faz ao vivo Passamos dificuldades Passamos dificuldades E tentamos o vivo Às vezes na longa estrada Saudade é nosso castigo Mas sempre com muito jeito Viola esclote no peito Pra alegrar nossos amigos Graças a Deus na jornada Nossa Senhora nos guia Mãe de todos brasileiros Nossa mãe aparecida Que nos cobre com seu manto Nossa luz de cada dia Como o pontear da viola Faz parte da nossa história Somos filhos de Maria Mãe de todos brasileiros Tendei até encontrar Esse amor tão bonito Que me fez parar Nesse pedaço de chão No coração do sertão Encontrei um lugar Tem pião de ponhadeiro Que vive a laçar Tem tanto amor verdadeiro Que nunca vai faltar Vendas de animais e rios Aves, flores, desafios Esse é o meu lugar Quem sabe canta junto aí E no mundo O fogo faz companhia E um pioneiro toca Pra gente sonhar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza E no coração sertaneja Que é o meu lugar Chora, viola, apaixonado Vendas de animais e rios Aves, flores, desafios Aves, flores, desafios Esse é o meu lugar Que é o meu lugar E no final do dia O fogo faz companhia O fogo faz companhia O fogo faz companhia E um pioneiro toca Que é o meu lugar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza No coração sertaneja Que é o meu lugar No coração sertaneja O fogo faz companhia Que é o meu lugar Andei, andei, andei E até encontrar E até encontrar Porra, selaram meu cavalo e caçaram pra te esforar Pião, quer pião, não chora, quebra tudo com a chão Meu cavalo, manchado, sabe que tá tudo bem alto Hoje a morena vai embora na garupa do alazão Porra, selaram meu cavalo e caçaram pra te esforar Pião, quer pião, não chora, quebra tudo com a chão Meu cavalo, manchado, sabe que tá tudo bem alto Hoje a morena vai embora na garupa do alazão Quem que se mete na vida de um pião Que tem no peito coração apaixonado, noite e dia Saudade, fé e bugo, sem verdade, ela judia Estante do meu amor, eu não posso ter alegria Vou montar em meu cavalo e você me nascutão Vou buscar minha molena, meu amor, minha paixão Saudade, fé e bugo, sem verdade, ela judia Estante do meu amor, eu não posso ter alegria Vou montar em meu cavalo e você me nascutão Vou buscar minha morena, meu amor, minha paixão Seguração, porém Vou selar o meu cavalo e caçaram pra te esforar Pião, quer pião, não chora, quebra tudo com a chão Meu cavalo, manchado, sabe que tá tudo bem alto Hoje a morena vai embora na garupa do alazão Vou selar o meu cavalo e caçaram pra te esforar Pião, quer pião, não chora, quebra tudo com a chão Meu cavalo, manchado, sabe que tá tudo bem alto Hoje a morena vai embora na garupa do alazão Ninguém se mete na vida de um pião Que tem no peito coração apaixonado, noite e dia Saudade, fé e bugo, sem verdade, ela judia Estante do meu amor, eu não posso ter alegria Vou montar em meu cavalo e você me nascutão Vou buscar minha molena, meu amor, minha paixão Saudade, fé e bugo, sem verdade, ela judia Estante do meu amor, eu não posso ter alegria Vou montar em meu cavalo e você me nascutão Vou buscar minha morena, meu amor, minha paixão Oh, só por amor Oh, só por amor Como um sonho, como um rio deságua em mim Eu me entrego como alguém que está no fim É minha vida É o vento que varreu a tempestade É a chuva que molhou minha saudade É minha vida Ela tem o dom de me fazer feliz É o sul, norte e é o meu país É minha vida É paixão que não tem cura É a barra que ninguém segura É o Deus gritando dentro de mim É minha loucura É a barra que não tem cura 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 Ela tem o dom de me fazer feliz Ela tem o dom de me fazer feliz Ela tem o dom de me fazer feliz É o sul, norte e é o meu país É a barra que não tem cura É a barra que não tem cura É a barra que ninguém segura É o Deus gritando dentro de mim É minha loucura Como um pássaro ferido Como alguém que está perdido Coração tá cada vez pior Solidão voltando a casa A paixão já criou asas A saudade é cada vez maior Como o rio está chegando Como o sol se apagando Coração só quer correr Como um cristal quebrado Menino abandonado Tô vivendo por viver 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 Eu te penso que eu me vejo Bate na palma da mão, bate na palma da mão Hoje o povo está contente, sacudindo o bailão Bate na palma da mão, bate na palma da mão Hoje o povo está contente, sacudindo o bailão Hoje tem mulher bonita, pra ninguém botar defeito Elas tão com tudo em cima, com o corpinho perfeito Mas não tem mulher meia, que se acha gostosona No gingado do seu corpo, no pungado da sanfona Juntando aveia e bonita, a coisa fica bem quente Bota fogo no bailão, incendeia o corpo da gente Juntando aveia e bonita, a coisa fica bem quente Bota fogo no bailão, incendeia o corpo da gente Bate na palma da mão, bate na palma da mão Hoje o povo está contente, sacudindo o bailão Bate na palma da mão, bate na palma da mão Hoje o povo está contente, sacudindo o bailão Hoje tem mulher bonita, pra ninguém botar defeito Elas tão com tudo em cima, com o corpinho perfeito Mas também tem mulher meia, que se acha gostosona No gingado do seu corpo, no pungado da sanfona Juntando aveia e bonita, a coisa fica bem quente Bota fogo no bailão, incendeia o corpo da gente Juntando aveia e bonita, a coisa fica bem quente Bota fogo no bailão, incendeia o corpo da gente Bate na palma da mão, bate na palma da mão Hoje o povo está contente, sacudindo o bailão Bate na palma da mão, bate na palma da mão Hoje o povo está contente, sacudindo o bailão Bate na palma da mão, bate na palma da mão Hoje o povo está contente, sacudindo o bailão Bate na palma da mão, bate na palma da mão Hoje o povo está contente, sacudindo o bailão Bate na palma da mão, bate na palma da mão Hoje o povo está contente, sacudindo o bailão Bate na palma da mão, bate na palma da mão Hoje o povo está contente, sacudindo o bailão Amores que vão e que vêm, saudade que a gente ainda tem De quem tanto se amou De dia o sol a brilhar, a noite a luz do luar Sentindo seu calor Eu penso em você toda hora O medo e a dor me apavora Sem ter você aqui Se a gente ainda se ama Se sinto seu cheiro na cama De amor não consigo dormir Se a gente ainda se ama Se sinto seu cheiro na cama De amor não consigo dormir Não quero mais Só quero paz Sem solidão Se a gente se amou pra valer Não precisa sofrer Tanto meu coração Não quero mais Só quero paz Sem solidão Se a gente se amou pra valer Não precisa sofrer Tanto meu coração Amores que vão e que vêm Saudade que a gente ainda tem De quem tanto se amou De dia o sol a brilhar A noite a luz do luar Sentindo seu calor Eu penso em vocês toda hora O medo e a dor me apavora Sem ter você aqui Sem ter você aqui Se a gente ainda se ama Eu sinto seu cheiro na cama De amor não consigo dormir Se a gente ainda se ama Eu sinto seu cheiro na cama De amor não consigo dormir Não quero mais Só quero paz Sem solidão Se a gente se amou pra valer Não precisa sofrer Tanto meu coração Não quero mais Só quero paz Só quero paz Sem solidão Se a gente se amou pra valer Não precisa sofrer Tanto meu coração Se a gente se amou pra valer Não precisa sofrer Tanto meu coração Valeu gente Obrigado Oh, vida amargurada Quanta dor que sinto Nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Oh, vida amargurada